Olá, meus amigos, eu sou Gilberto Ribeiro Vieira e você está assistindo ao estudo do livro O Evangelho Dialético. Nosso tema hoje no capítulo 3 é, por um lado, o comodismo, pelo outro, a insensatez e a síntese nos trará o planejamento. Vejamos então o texto do Evangelho a respeito do comodismo. Não andeis cuidadosos quanto a vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Mateus 6, 25. Essa faceta aqui, levada assim ao extremo, ao pé da letra, gera uma acomodação muito grande, porque não é preciso fazer nada. Deus vai prover todas as suas necessidades. Você não tem como alterar nada no universo, no mundo. Deus já te criou e, simultaneamente, todas as condições necessárias para atender a sua sobrevivência e etc. Então, a gente ouve muito hoje, assim, as pessoas dizendo que está tudo certo, porque tudo acontece e tem uma causa. Então, assim, está tudo normal, está tudo ok, tudo tranquilo. E você pode ficar acomodado, pode ficar acreditando que nada precisa ser feito. Então, são as pessoas que tendem para uma postura mais omissa, mais acomodada, a preguiça e etc. Outras atitudes extremas desse entendimento literal. Vamos para o outro lado da moeda. Então, o reino do céu será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E cinco delas eram prudentes e cinco loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Mateus 25, de 1 a 4. A antítese nos faz pensar que cada um de nós está levando um determinado azeite. É muito comum que as pessoas se empenhem de uma forma, às vezes, até compulsiva, frenética, no sentido de trabalhar, conquistar as suas metas. E isso faz com que elas se dediquem de corpo e alma. E, muitas vezes, toda essa energia é canalizada para se alcançar um patrimônio, alcançar um cargo, alcançar prestígio, ter muitos seguidores, escrever muitos livros e assim sucessivamente. A pessoa não prepara um azeite de valor espiritual, considerando que não adianta você se preparar apenas para a sua velhice, porque tem uma pós-velhice, tem uma vida que prossegue em uma outra dimensão. E qual azeite você está acumulando para isso? A síntese nos leva ao seguinte entendimento. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que a acabar? Lucas 14, 28. É importante que agora você pense, se você não está nesse comodismo determinista, e nem na insensatez de trabalhar, de produzir, de ser rico só para você, só para o seu grupinho fechado em família. Essa passagem aqui da torre, diz que o sujeito voltou atrás e fez um acordo com o seu adversário, com o seu oponente, a fim de ajustar-se e ter uma situação mais confortável a partir de então. Pense nisso, que é recomendável que a gente se prepare também para as grandes batalhas na vida, do ponto de vista espiritual. Nem que seja apenas por precaução, vale a pena você admitir que se houver mesmo essa vida após a morte, como Jesus revelou e se manifestou, que você tem aí as suas provisões. Muito obrigado, um abraço, até a próxima.